Muito bem pessoal, então hoje eu gostaria de gravar um vídeo de indicação de leitura, fazendo mais alguns vídeos desta temática no canal, até porque tem bastante livro que eu quero indicar e aí o tempo acaba passando e a gente vai esquecendo e esses vídeos acabam não indo para o canal. Então eu quero ver se eu começo uma rotina de indicação de leitura, para nós termos mais vídeos, mais obras e uma frequência maior aqui no canal com vídeos de indicação de livros. E hoje eu quero indicar então esses dois livros que são tanto quanto polêmicos, quando se fala nesse autor em alguns círculos aí é como se falasse um palavrão ou alguma coisa proibida, aquilo que não se deve ser falado, aquilo que não deve ser dito, o nome que não deve ser pronunciado. Eu quero falar então sobre os diários do professor Olavo de Carvalho. Eu tenho aqui então os dois volumes, volume 1 e volume 2, são dois livros consideráveis, conteúdo aí para um bom tempo de leitura. Bom, o que consiste estas obras? Então foi pego e foi feita uma catalogação e uma organização das publicações que o Olavo de Carvalho fez no seu Facebook, a sua obra, a sua rede social. E aí é justamente estas publicações, essas postagens que ele fazia diariamente no seu perfil, que acabaram então sendo reunidas e se tornaram então estes dois livros. Há, existem previsões de terem mais volumes posteriormente, mas por enquanto publicados somente estes dois livros. Então o volume 1 que eu tenho aqui na mão são as publicações feitas do ano de 2013 até o ano de 2015. Então o próprio Olavo, ele disse que o Facebook, ele fez do Facebook como que uma, um diário filosófico, tá? Então onde ele aborda muitas coisas, muitos assuntos, absolutamente são saltos de um assunto para outro, você não tem aqui uma cronologia de assuntos em que você tem início, meio e fim, uma explanação mais aprofundada, um aprofundamento, né? Não. Aqui você tem os mais variados assuntos dispostos na ordem mais variada possível. Afinal de contas eram insights, pensamentos e questões, questionamentos que o professor Olavo fazia diariamente conforme as coisas que ele estava estudando, conforme as coisas que ele estava ensinando e conforme os acontecimentos da época. Então você tem aqui discussões dele referentes a alguma polêmica que estava acontecendo exatamente naquele momento, naquele dia ou naquela semana, e você tem aqui também aforismos, artigos, pensamentos, né? Que são mais aprofundados, digamos assim. Você tem desde coisas básicas e breves até coisas de três, quatro páginas, uma coisa mais aprofundada, um artigo mais aprofundado sobre determinado assunto. Por que que é interessante você ter essa obra? Porque fazendo perfeitamente a distinção do que se trata, né? E não tomando o livro com a expectativa de algo que ele não se propõe a ser, né? Ou seja, você tem aqui as postagens feitas pelo professor Olavo na sua rede social. Portanto você não tem um livro aqui, uma tese de doutorado, alguma coisa mais elaborada, ou até mesmo um livro propriamente dito, como as demais obras do professor Olavo. Não. Aqui você tem pequenas postagens das mais variadas possíveis. É isso que pode ser definido, esses dois livros. Postagens das mais variadas possíveis. Você tem filosofia, você tem ciência política, você tem sociologia, psicologia, você tem vários assuntos. Afinal de contas o professor Olavo não era um intelectual daquele problema, né? Dos especialistas, né? Que tratam apenas de um assunto específico e não tem absolutamente interesse e abertura para demais conhecimentos. Não, o Olavo de Carvalho falava de tudo um pouco, né? Ele tinha esse interesse, a busca dele foi um interesse por entender a realidade, principalmente a questão da realidade humana. Então ele pesquisava e estudava sobre os mais variados assuntos e na maioria deles ele tinha muito a dizer, né? E ele tem então aqui algumas explanações um pouco mais breves, algumas sínteses bem mais específicas e outras coisas mais aprofundadas. Então você pode encontrar, você vai encontrar de tudo um pouco. sem deixar de fora um detalhe que Olavo de Carvalho era Olavo de Carvalho. Então quem conhece o professor Olavo, quem conheceu o professor Olavo, sabe que ele tinha o lado dele irônico, debochado, sarcástico e ofensivo, e ele falava bastante palavrão. Então os palavrões do professor Olavo vão estar também por todas as páginas desse livro. Se você é um purista, no sentido de que não pode vir um palavrão, porque tem uns dodóis, né? Que, ai, porque um palavrão, porque falou uma coisa dessa que é absurdo, e aí ignoram a obra. Vamos ser bem sinceros. O que a gente não pode é ser hipócrita, né? Você não deixa de assistir um seriado, porque tem partes dele que vão contra os seus princípios morais. Muito pelo contrário. Você assiste, e assiste até mesmo com certo prazer. Então vamos deixar esse purismo de lado, né? Vamos fazer a distinção correta do que nós estamos lendo, e a interpretação correta do que nós estamos lendo. Se você se deparar com uma postagem obscena, com palavrões e coisa, e você não quer pensar sobre aquilo, ou ter contato com aquilo, é só você não ler, é só você passar adiante, então e dividir a obra pelos assuntos do seu interesse. Você não precisa ler isso aqui de capa a capa. Você vai lendo, então, aquilo que lhe interessa dentro do que está proposto nesse livro. É pelo meu contato, pelo que eu tenho lido desses dois volumes, é claro que eu li ainda mais substancialmente apenas o volume 1, o volume 2 eu ainda não abri pra ler, eu encontrei coisas muito interessantes, e o que eu costumo dizer, as postagens, os artigos que estão aqui, no formato que estão aqui, eles podem muito bem ser utilizados como pequenos estímulos ao conhecimento, sabe? Estímulos à curiosidade da nossa inteligência, né? Aquelas coisas assim, você dar alguns estímulos pra ver se você tira a nossa inteligência do sono, da sonolência, da banalidade do dia a dia, né? Aqui você tem, então, a oportunidade de pensar na sua rotina diária sobre assuntos que são mais profundos, mais interessantes, e que tem, então, essa possibilidade de te levar mais longe, levar o seu intelecto a lugares mais distantes, né? Que vão além dessa superficialidade do dia a dia. Então, é muito interessante você usar, então, estas obras como estímulos para a sua inteligência. Então, você pega um artigo, porque os artigos do professor Olavo, por mais que eles sejam curtos pelo formato proposto, né? De um diário, né? Postagens de uma rede social, você tem um artigo que você vai, você... Ele tem a possibilidade de você se debruçar muito sobre ele, né? Aguçar a sua curiosidade, te levar mais longe, a pesquisar mais sobre aquilo em específico, né? Pesquisar autores, indicações de leitura, que o professor Olavo era especialista em fazer indicação de leitura, né? E trazer à luz autores que eram absolutamente desconhecidos ou ignorados pela inteligência brasileira, né? Então, eu digo que são obras que vale muito a pena você ter. Não são caras. Você encontra, por exemplo, no site do próprio seminário de filosofia do professor Olavo, estava em promoção as duas obras por 80 reais, né? Os dois volumes por 80 reais. Se você comprar separado, você vai comprar cada volume por esse preço. Então, era uma promoção extremamente interessante. Então, vale a pena, tá? Vale a pena. Você entender do que se trata a obra, qual é a proposta da obra, né? Vale muito a pena, tá? Então, essa é a minha indicação nesse primeiro livro, né? Os dois diários filosóficos, então, do professor Olavo, né? E aqui você tem, além de comentários, como eu já expliquei, você tem também, né, comentários que tratam da própria vida, né? Das próprias dificuldades, daquilo que o professor Olavo passava no seu dia a dia. Ele conta sobre a sua infância, né? Ele conta muitas histórias, né, que passou-se na vida dele com pessoas que ele conheceu. Então, tem muita coisa interessante, tá? Tem muita coisa interessante. Claro que você tem aquela parcela de professores universitários e professores até mesmo de escola que falam muito mal do professor Olavo, né? Ridicularizam, né? Levam ele ao ridículo. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Se você pegar somente esses dois volumes de postagem e a amplitude potencial deste conteúdo, desses livros, pode ter certeza que somente esses dois volumes, né? Tem muito mais do que o seu professor, que falou mal do professor Olavo, produziu na vida dele ou irá produzir. Muito, muito mais conteúdo e relevância do que esse seu professor chato marxista que projeta a própria incapacidade, insucesso e o fracasso de uma vida acadêmica absolutamente irrelevante projeta nos outros, né? E daí com uma carga muito elevada de inveja, né? Acaba destruindo, tentando destruir a reputação do professor Olavo. Mas tem uma coisa, né? Você que já saiu então do colégio, você que já saiu da faculdade, eu aposto contigo que você não lembra o sobrenome desse seu professor que era xarope e falava mal do professor Olavo. Mas do Olavo de Carvalho, até hoje você está ouvindo. Então é o que eu sempre costumo dizer, é fácil falar mal, difícil é fazer melhor. Tá, pessoal? Então até a próxima indicação, Diários Filosóficos do professor Olavo, volume 1 e volume 2. Eu só não falei uma coisa, tá? O volume 2 então trata das postagens do ano de 2016. Tá, então fala muito sobre a questão ali do impeachment da Dilma, né? Os comentários políticos do professor Olavo então estão bem expostos aqui, né? Afinal de contas ele estava lidando com isso no seu dia a dia, tá? Então ele trata muito desses assuntos, né? Ele faz muitos comentários extremamente pertinentes, pelo menos pra aguçar a nossa percepção das coisas. Porque tem muita gente que só é alguma coisa hoje na política por causa do professor Olavo de Carvalho, mas depois que alcançou o seu tão desejado carguinho público, age como se o Olavo de Carvalho fosse irrelevante. Ah, que coisa séria, né, pessoal? Mas finalizando então, Diários Filosóficos Olavo de Carvalho. Compre, leia e coloque alguma coisa de útil nessa sua cacholinha aí, tá, pessoal? Valeu!